E nesta edição do Giro Mensal, vamos falar do reencontro de Paul Dayano, ex-vocalista do Iron Maiden, que gravou os dois primeiros álbuns, com o chefão da banda, o Steve Harris. Encontro que não acontecia há décadas e tiraram os desafetos de lado depois de tanto tempo, né? Bom, também vamos falar sobre os novos shows previstos para o ano que vem, tem muita coisa boa vindo por aí, viu? E fora também, vamos falar dos lançamentos de novos álbuns, como Death Leopard, Ratos de Porão, Crematory, entre outros lançamentos e notícias do mundo do rock e metal. Logo mais, depois da vinheta. Vou começar esse giro falando de alguns shows que podem acontecer aqui no Brasil, mais provável em 2023, como uma turnê conjunta entre Death Leopard, Motor Crew, Poison e John Jet. Imaginem só um festival com essas bandas tocando em um único dia. Também foi anunciada uma turnê conjunta com as bandas Scorpions e Whitesnake. É isso mesmo. Para os amantes de boa música, preparem os bolsos, pois a maré de shows está em alta, principalmente para o ano que vem. E esse ano parece que já voltou com tudo, então se preparem. E por falar em alta, quero aproveitar e indicar mais uma banda do nosso cenário Underground, e no caso é a banda Outland. Outland é uma banda de metal progressivo com influências de hard rock e game music. Os caras lançaram um single agora recentemente, e convido vocês para dar uma conferida lá e prestigiar o nosso rock de cada dia. E lembre-se, apoie o cenário Underground. É nele que o rock vive e sobrevive. Bom, e por falar em sobrevivência do rock, temos que apoiar de fato o cenário, pois cada dia a mais os nossos heróis e ídolos estão passando dessa para melhor. Nessas últimas semanas tivemos confirmado as mortes de Ronnie Hawkins, que faleceu aos 87 anos, que ele foi um ícone do rockabilly e fez parte daquele movimento que explodiu lá na década de 50. Outro herói que nos deixou foi o baterista do IAS, Alan White, com 72 anos de idade. Segundo a nota, ele morreu de uma doença que não foi explicada, mas o fato é que perdemos mais um gênio da música. E o Megadeth oficializa James Lomenzo como seu novo baixista. Bom, pra falar a verdade, ele já estava tocando com a banda mais de forma improvisada, digamos assim. E agora finalmente já está oficializado na banda. Lembrando que ele já tocou no Megadeth lá em meados dos anos 2000. E o Steve Tyler, vocalista do Aerosmith, vai para uma clínica de reabilitação. Por conta disso, a banda teve que adiar ou cancelar diversos shows com a promessa de voltar em setembro. Ainda desse ano. Que é a previsão de volta do Steve. Mas vamos torcer pra que ele se recupere e larga de vez esses vícios, independente do tempo que vai durar, né? Vamos torcer. Bom, essa talvez é a notícia que mais deu o que falar durante as últimas semanas. Que foi um reencontro entre Steve Harris, o baixista do Iron Maiden, com Pudiano, ex-vocalista da banda. Que saiu lá no começo da década de 80. Após décadas, ambos se reencontraram. E você que é fã do Iron Maiden ainda sonha que a banda possa fazer uma reunião com os ex-integrantes? Acho que é bem difícil, mas vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu no próprio Halloween, né? Antes de falar dos lançamentos, quero fazer mais uma recomendação pra vocês, que no caso é o canal Hard Invasion. Comandado por Felipe, o canal tem como principal foco as bandas de hard rock, glam metal e vários subgêneros relacionados. Esse canal foi indicação de Douglas Pinheiro, que colabora aqui no Flog Rock com o quadro Descomentando e também trazendo os lançamentos. E por falar nele, vamos agora para os lançamentos que ocorreram no mês. Mas antes, se você chegou até aqui, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. E também estamos com uma meta humilde de 30 mil inscritos. Então, conto com a sua ajuda. E se não for pedir muito, siga a gente em nosso perfil no Instagram. Lá avisamos quando sair vídeo novo. Bom, agora sim, né? Vamos para os lançamentos. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro. E vamos com os lançamentos mês de maio 2022, no quadro Giro Mensal. E o mês de maio começa com um novo trabalho de inéditas do Alex Tom, Back From The Dead. Os piratas continuam mandando muito bem em seu som e nas composições. Vale a pena ter e ouvir o novo trabalho desta banda. E Jeff Scott Soto, ele mesmo, que já foi vocalista do Malmsteam Chorney, Axel Rude Peele, Agora, vem com mais um disco solo. Complica Dead é o novo trabalho de inéditas dessa lenda que não para de lançar discos. E esse novo trabalho solo do Jeff está sensacional. Com aquele hard rock que não deixa a desejar. O Trindas Grace está lançando o seu novo trabalho, o Explosions. Claro que atualmente a pegada da banda está um pouco diferente. É um rock com umas pitadas de pop, eu particularmente não curti. E o ex-vocalista do Raybon. Garramboné está lançando o seu novo trabalho com a Garramboné Band. É o álbum Die World in No Worry. Esse disco vale muito a pena escutar. O grande Garramboné continua firme e forte, mandando muito bem nos vocais e no seu hard rock. Grande lenda. E o Envio está com o disco novo Impact E Iminente. Novo trabalho dessa excelente banda de heavy metal que não deixa a desejar em seus lançamentos. E uma banda que não para é o With The Grey. Com mais um disco de estúdio. E os caras continuam andando muito bem em seus últimos trabalhos. E o vocalista do Dream Theater, James LaBrie, com o seu novo disco solo, Beautiful Shadow of Grey. Mais um excelente álbum desta lenda. E o Ratos de Porão está de volta. Após alguns anos sem lançar disco novo, eles atacam com Necropolítica. Um disco repleto de críticas ao atual governo. Esse disco é porrada na orelha. Sonoridade sensacional e com letras fortes. Muitos fãs vêm considerando esse disco como uma espécie de Brasil 2. Disco que a banda lançou em 1989. Excelente disco do Ratos de Porão. E o Cromatório está lançando um novo trabalho em Glorious Darkness. Mantendo a mesma pegada e a mesma linha de discos anteriores. Vale a pena ouvir. E para quem procura um som pesado, The Capitete, Câncer Couture. É o novo trabalho dessa excelente banda de brutal death metal. Vale a pena ouvir. E partindo para o Hard Rock, quem está de volta com o disco novo? É o Death Leapert. Diamond Stars Hallows. É o novo trabalho da banda, mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. E o ex-guitarrista do Scorpius, Michael Schenckner, está lançando um novo trabalho com o Mike Schenck Group. É o álbum Universal, que traz nos vocais nada mais nada menos que Rony Romero, o nosso arroz de festa europeu, o chileno naturalizado espanhol, mandando ver em mais um grande disco. E o irmão de Edu Falasque, Tito Falasque, está lançando um novo disco. Miriam of Souls. Esse disco foi lançado praticamente de surpresa, sem divulgação nenhuma. De repente, o disco começou a ser vendido nas principais lojas do Brasil. Para quem curte um powermetal, esse é um disco totalmente recomendado. E esses foram os lançamentos. Mês de maio 2022, no giro mensal, aqui no canal Vlog Rock. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos. Toda quinta tem vídeo novo, aqui no Vlog Rock. Rumo aos 30 mil inscritos. Continue a ouvir os principais lançamentos. Obrigado, até a próxima. Valeu! Beyeu! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti